Ela viralizou um monte durante a pandemia, com os vídeos de podcast falsos, ela vai contar, mas é falso! E também com os links que ela faz ao vivo do inferno, Raquel Real, oficial, a verdadeira tá aqui! Olha, tá num podcast de verdade! Ai, finalmente! Você usa sempre o controle remoto, às vezes é um shampoo? Não, é de verdade! Controle remoto, não sei do que você tá falando! Aquela pessoa que faz a co-apresentadora, atrás tem nome? A co-apresentadora? É, tem a Cleide! A Cleide, ai gente, que divertido! Hoje tem um microfone de verdade aqui! Ai, compramos, é ótimo! Você, qual o seu vídeo que deu mais visitas? Eu acho que foi do inferno! Você faz... Acho que foi a Diaba do inferno, a segunda ou a terceira que eu postei? Você faz a Diaba e recebe as pessoas que cometeram os piores crimes da sua humanidade... Isso! Da humanidade, na sua opinião, qual é os piores? Sim, misturar a geleia, a faca da geleia na manteiga... Vai pro inferno! Crime, o motoboy que empina a moto com a pizza no baú... Chega um calzone pra você! Pelo amor de Deus, né? Tem vários, que mais? Ah, o TikToker que usa a camiseta na cabeça pra fazer vídeo... Ah, odeio esses! Ai, a gente odeia, ninguém gosta, né? Ele tá na categoria de ninguém gosta! Esse você teve a ideia... Esse viralizou quanto? Qual o maior número que deu? Mais de milhão, esse do... Mas esse sempre bate... Ele sempre bate uma média de 400 mil, 300 mil... Mas assim, bateu um milhão... Um milhão! Mais um milhão e pouco! E agora você só faz vídeo no inferno? Ah, não, mas teve outro... Ah, agora eu faço muito vídeo no inferno, eu não aguento mais! Toda hora eu tenho que ir lá no inferno? Eu não tô mais feliz fazendo... Porque assim, você começa a fazer um vídeo, aí começa a viralizar... E aí as pessoas têm apego e elas querem sempre o que faz o diabo... Então qualquer outra é porcaria! Ah, não é porcaria, faz o diabo! Eu não aguento mais o diabo! Você tá sempre lá no inferno! Tô sempre no inferno, mas é muito mais fácil, né? Porque eu já tô acomodada, tô fazendo negócio, já faz, né? Mas eu gosto dos podcasts falsos... Eu amo! Porque as pessoas fazem... Deixa eu contar uma coisa pra vocês... Só entre a gente... Tem gente que viraliza dando uma entrevista no podcast que é mentira! É verdade! Não é o podcast! Eu pegava um cara que faz isso hoje em dia! Te juro! Ai, eu morro de vergonha! Será que ele comenta aqui que é ele? Não, ele não assiste, ele é super inteligente! Tô brincando! Qual a estratégia? Por que a pessoa faz um podcast de mentira que não tem? Não, é muito idiota, né? Porque você pode falar pra câmera, mas a pessoa prefere ficar falando pra parede com o microfone, assim, como se alguém tivesse perguntado alguma coisa pra ela! Não, porque... É, eu não sei pra quê, é só porque, acho que pelo hype, né? Porque viralizou! Durante a pandemia, qual que tinha viralizado mais? Teve uns que viralizaram, né? Você falando, tipo, parodiano monarque... Eu fazia parodiano... Ah, não! Durante a pandemia, o da coach, parodiano monarque, foi bom também, um que eu fiz, que os adolescentes me xingaram bastante no Twitter, os defensores... Que mais? Coach, gente! Tem algum coach aqui? Não, acho que coach demais! Não, então vamos falar mal! Mas na pandemia você também falou muito da vacina, né? Importante pra gente! Ah, é, coach, a blogueira também... É porque eu tenho vários personagens malucos da internet! É tipo seu zorra total! É, é isso! Seu Twitter, seu Instagram, seu TikTok... E vem pronto! Então você pega as pessoas malucas da internet e às vezes eu coloco um texto que é de verdade na boca de uma personagem minha, as pessoas... Você é genial! Falaram real! Você é genial! Você imagineu, documentário, não sou nada genial! Eu colo, só copio e colo, que as pessoas falam malucas! Você, eu conheci você fazendo humor no jornal do Meme, com o Banguela na TNT. Eu não sei, que hora que você caiu no humor, o que você é, de onde você veio? Que planeta você veio? Mas nem eu sei como eu vim parar aqui, não, tô brincando! Não, eu comecei, eu trabalhei muito, eu sou formada em Rádio e TV, então trabalhei muito atrás das câmeras! Formada? Desculpa, não parece, né? Que é bonita e tal, e realmente não fala que você pode ser tão inteligente! Não, eu fiquei Rádio e TV, eu diria o tonto, por causa do louro! Ah! Mas você tem um HB20 branco, não? Tenho! Meu nome é Gabriela Prioli, eu não sei o que é, né? É, é, tô brincando! E aí eu fiz Rádio e TV, trabalhei na Band, trabalhei na Jovem Fã... O quê? O quê? Não, o quê? Feio muita referência, gente! Quem disse isso? E aí eu comecei a fazer, quando eu trabalhei na Rede Zé, que trabalhava com canais de YouTube, eu trabalhava com essas blogueiras malucas aí da vida... Ah, as que falam isso aí, gente! Isso, que toma a gominha de... pra crescer cabelo, sabe? E aí eu comecei a fazer meu próprio canal, porque eu precisava falar sobre aquilo que eu tava vivendo, eu precisava reclamar em algum lugar e eu não podia reclamar na cara delas, porque eles estavam fazendo isso aí. Aí eu falei, vou criar um canal de YouTube e fazer paródias sobre isso. Aí foi, fiz e aí começou a rolar coisas, assim, começou de uma maneira muito natural. Mas também junto, como roteirista também de comédia, né? Que eu escrevo pro A Culpa do Cabral, pro L.O.L. da Amazon... Ah, o L.O.L. é um sucesso! A Raquel tá em vários projetos que a gente é fã, porque o roteirista é uma pessoa ingrata, né? As pessoas falam, adora aquele Cabral, aquela culpa do Cabral, ele falou uma coisa ótima, aí você não pode contar, tipo, fui eu! E você já foi, uma coisa que eu faço muito, você já foi ghostwriter, que é o que você nem pode falar que é você? Não! Não? Não fui, mas assim, é de bom tom, entre a comédia, pra que que eu vou falar? Essa é a minha piada, cala a boca, Tiago Ventura. Não, não. Tipo, não vou fazer isso, né? Não, mas é que seu nome tá lá, você pode falar, não, eu crio, ajuda, as coisas... Agora, tem uns que é assim, olha, essa pessoa que é famosa é péssima, escreve piadas pra ela fingir que é ela, aí você tem que ficar... Não, esse ainda não. Ai, mas... Ou será que já e você não pode falar? Não, eu não vou falar, que eu escrevo as piadas do Cambota, Imagina, gente, por aqui. As do Nego Di. Não, não, é isso. Aí você fez o jornal do meme na TNT, tá criando vários programas, mas você está começando no stand-up, eu até já ouvi um vídeo seu fazendo stand-up. Ah, é, eu faço stand-up, mas eu faço com personagem, né? Quem é o personagem? A Diaba? Quer, eu não aguento mais. A Diaba, a coach eu já fiz também. Então, eu comecei, eu fiz de cara limpa, assim, já. Você tem uma essência meio stand-upera, sabia? Mas você sabe que eu fiz e aí eu achei que ficou tudo uma merda? Eu falei, não vou fazer mais nada. Mas não é bom stand-up, a gente faz só porque as pessoas gostam. Não, eu acho, é, eu acho que eu admiro muito as pessoas que fazem e tal, acho bem difícil essa técnica, mas assim, eu me descobri muito mais no personagem, pra uma coisa mais nonsense, sabe? É, você é muito maluca. Você fazendo uns quietinho, parece muito aquelas coisas do Saturday Night Live, dos interprogramas, eu acho que tem aquela vibe, sabe? Ah, eu adoro, eu adoro. E você, o que você gosta, o que você assiste? O Saturday Night Live? Ah, The Office, obviamente, né? Acho que é uma referência. É, odeio, nunca vi. É, sério, eu sabia? Você nunca viu The Office? Obrigada, Bruno. Obrigada, gente. É, mas sou eu, pessoalmente. Não, The Office é maravilhoso. O Steve, cara, é um gênio. Não, é maravilhoso. É, Chaves. Ah! É muito engraçado conversar com comediante. Quais são as referências? Bom, um pouco de Nietzsche, um pouco de Chaves, é engraçado, né? É, Nietzsche não. Não, mas tô dizendo, é uma coisa tipo, The Office é refinado. Não, The Office, Chaves, Hermes e Renato, eu gostava muito. Ai, como era bom Hermes e Renato. E a gente trabalha com eles hoje, né? Ai. A gente encontra eles, assim. É demais, eu gravei com eles recentemente, tipo, eles têm um podcast e eu fui a primeira, acho que a única, talvez, a mulher a participar. Eles, né, um grupo de homens e tal. Eles são homens? Tem um lá que... É mulher, né? Então, acho que é. Ah, eu gosto tanto dos Hermes e Renato, eles eram tão doidos. Ainda são, né? Mas era uma época que ninguém era doido. E era aquela coisa podreira, que colocava uma píruca tosca e aí fingia que tava brigando com um isopor, sabe? Dava na cara com uma cadeira de isopor. É muito bom isso. Não, Hermes e Renato é ótimo. Hermes e Renato, Chaves, o que mais? The Office. Friends, adorava Friends. É um beijo pro meu namorado que deve estar vendo Friends enquanto eu não chego em casa, que é isso que ele faz. Ih, tá te traindo. Tô brincando. Com o Chandler. Eu chego em casa, ele está derrotado no sofá vendo Friends pela vigésima vez. Aí eu desligo e falo, vamos pra cama. Aí ele não vai. Ele fala... Ele chama... Jato, chato, bobão. Não vai. No outro dia, tipo... Você não me levou do sofá pra cama? Você não me acordou? Mas eu acordei, querido. Vou chamar a Mônica pra provar que eu acordei em você. Você tem um negócio com o seu namorado que é tipo o Chandler que ele não pode achar que você... Que outra pessoa é mais engraçada que você? Não, ele não acha graça em mim já. Ah, então tá... Eu tô brincando. Ah, então tá bom. Ele é um fofinho. Não, ele acha graça. Mas ele é crítico. Ele fala, isso não tem tanta graça. Você, nos seus relacionamentos, como é que é a coisa do... Humor pra você? Ah, o inferno. O inferno. Mas é bom ao mesmo tempo. Porque, tipo, você faz uma piadinha assim. Eu tô muito solteira, né? É bom avisar. Opa, joga. Muito solteira. Muito. E aí, às vezes você faz uma piada assim. Ah, não sei o quê e tal. Ah, 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 ah. Muito engraçada. Aí, se o cara levar a série e te dar um fora. Não, Raquel, não é isso. Não, tô zoando. Não, tô comediante. Ah, humor, palhaçada. Mas, assim, tem uma coisa que é difícil. Fazer a três? Que loucura. Quem falou isso? Era um sketch. Imagina, pegar você e seu irmão, não. Só porque ele é mais bonito, imagina. Eu sou uma loucona. E aí... Tudo uma grande piada. Humor, diria o Igor Marais. E aí, tem uma coisa que me prejudica, às vezes, que eu passo muita vergonha na internet. Eu sei, mas esse é o trabalho, não? Exato. É os vídeos. Mas aí, às vezes, causa um pouco de... Ah, é tipo, gente, o que é isso? Às vezes, então, por isso que é bom eu não me apaixonar. Porque aí, se eu me apaixono, eu não quero ficar falando de gatinha, postar uma selfie. E isso perde engajamento. Então, eu não posso, infelizmente... Engajamento é inimigo da... É inimigo. Da solteira no rolê. Não dá, não dá. Além das referências, como é que você tem essas ideias? Porque eu acho muito divertido e, às vezes, viraliza algumas coisas suas como se fossem verdade, né? Ah, eu gosto muito quando acontece. Gente, essa é a pessoa no podcast. Eu gosto muito. Você já viram essas pessoas falando assim, gente, olha o que essa pessoa falou. Aí, tipo assim, olha essa... Olha essa apoiadora do Bolsonaro acreditando que tem ET. Eu olhei e falei, gente, é a Carol Zócoli de peruca, vocês estão loucos? É verdade, é verdade. Aconteceu da Colt, inclusive, essa semana foi muito bom. Eu falo assim, bom, e eu conto uma história que a Colt, ela tá parada num farol. Aí, vem uma pessoa pedir comida e ela fala assim, eu não vou te dar comida, eu vou te dar... Aí, ela dá uma caixa de bombom caribe pro menino vender, achando que tá ajudando. Que é um bombom caribe que ninguém gosta, assim. É, eu gosto, eu sou o único, manda pra mim. E aí, a menina... Aí, as pessoas vêm brigar comigo, falam, ah, ele morreu de fome? Então, ele deve ter comido a caixa de bombom e as pessoas vêm brigar comigo. Aí, teve uma essa semana que eu gostei, ela falou assim, você não vai me enganar, não. Você quer essa história sem pé nem cabeça que você contou? Você quer que eu clique no seu perfil pra ver a história toda? Eu tô cansada de ser enganada. É, eu acho que... Eu acho que você foi enganada de novo. Então, tipo, eu gosto muito, porque aí significa que eu tô fazendo certinho, né? Eu tô parodiando certo. Mas, ó, os diretores assistem muito a esse programa Boninho, tem todo mundo aqui, Ricardo Ódito, todo mundo vê. Ah, é? Você acha que você gostaria mais, você daria melhor na sua carreira? Indo mais pra um Big Brother, influenciadora, fazer coisas engraçadas, mais espontânea, maluquice? Ou uma novela, personagem engraçada, vizinha fofoqueira? Não, eu ia ser a primeira eliminada do Big Brother, pelo amor de Deus, eu ia chorar pra caramba e destruir minha carreira, ia... Não? Isso não chama participar do Big Brother, isso? É, então... Não, o Negodinho não destruiu a carreira dele. Não, não. Ele já foi com a destruição, tô aqui. Não, parou isso, mentira, gente. Não, mentira, mentira, que é comédia. E eu ia pra novela. É brincadeira, loucura. Eu ia pra novela. Eu quero muito fazer um filme, mas, assim, todos os testes que eu fiz não me ligaram de volta, então eu acho que não passei. Será que eles estão te esperando? Até lá a gente... Eu acho que o correio entrou em greve, deve estar pra chegar uma cartinha em casa. Ainda não chegou. Olha, temos aqui algumas participações de sócios. O Rafael Nunes é um sócio que ele dá um dinheirinho pra gente. Ele já é sócio, eu já vou ler. Aí ele falou, Raquel Oficial, eu te amo, volta a Love Treta. Ele ama mesmo você. Ele ama, ele deu dois reais. É o máximo que ele já deu, ele dá um normalmente. Love Treta com o Rafael Cortez. Love Treta com o Rafael Cortez. Eu era diretora do canal e aí eu comecei a participar porque não tinha convidado. O convidado, os convidados caíram em cima da hora. Aí a eu e o Natan participaram. E aí eu fiquei muito amiga do Cortez. Hoje ele é um grande amigo meu. Enfim, e aí a gente participou do Love Treta por muito tempo. Foi muito legal. É. O cara é o que a gente fazia várias merdas. O Cortez é um fofinho. Às vezes eu falo com ele assim, fala de fazer essa piada. Ele é o querido. Xinga as pessoas porque ele é fofo. Se você fizer piada fofa, o povo vai amar ele. É isso. Ele tem cara de... Já brigou com ele? Já. Já brinquei muito. Ele brigou comigo? Ele brinca com todo mundo. Ele tem a rodada da vez. Ah, ele brigou comigo super. Ele falou, não, Bruno Motto, eu te odeio. Você é meu arco inimigo. Ele fala, é, ele faz isso graças. Ele brinca com todo mundo. Eu amo o Cortez. Ele já brigou comigo. Por vários motivos. Aí você falou, tô zoando, brincadeira, boa. Não, não, eu falei, cala tua boca, não fala mais comigo. A última vez eu falei. A última vez eu cansei, porque ele briga comigo por nada. Aí eu falei, vai se ferrar, rapaz. Eu também não vou mais estar com você. Fiquei anos sem falar com ele. Foi bobagem. Gente, quem tá vendo, já carrega o coração. Fala pro Rafael Cortez, que eu amo o Cortez. Eu amo de verdade. Ele é um fofinho. Não é um fofinho? É. É um querido. Agora que ele é pai, ele tá bem melhor. Não, pelo amor de Deus. Aqui mais uma pergunta de sócio, da Lisa. Como é ajudar a criar, a participar do Cúper do Cabral? É bom, dá dinheiro. Tô brincando. Não, é bom. Porque é curioso, você é mulher criando pra cinco machos. É, e assim, é bom falar, eu quero ressaltar isso, que a chefe de roteiro é a Fê Leite. Desde o começo. Desde o começo, tá aí. Há 12 temporadas, eu entrei na sexta, eu tô metade do projeto. 24 temporadas, não? São 12, não. São 31, não? 40 temporadas. Que a gente sabe, são 12. Deve ter umas perdidas aí. Mas são 12 temporadas da Cúper do Cabral e eu faço metade. E o começo era muito louco, né? Porque como que eu vou escrever pra comediantes que, nossa, são bombadaços, né? Aí quando você pega o roteiro pela primeira vez e vê que eles escrevem uma linha que não tem pé nem cabeça, você fala, ah, tá em casa. Ah, tranquilo. E mas é muito legal isso, porque às vezes você recebe, eu lembro até hoje de um que eu recebi, ah, aí a bicicleta caiu e eu dormi no ônibus. Era uma coisa totalmente escrita e errada que não fazia o menor sentido e eu entrei em desespero, porque eles mandam o texto pra gente, né? No Cabral. E aí, quando saiu assim, foi uma piada maravilhosa. Eu falei, ah, então eles sabem o que eles estão fazendo. É o jeito, é o jeito. Tem só, repetiu a pergunta, não é de sócio? Se você é dubladora do Alvin e os esquilos. Ah, perguntaram assim, do Alvin. Como o Alvin fala? O Alvin? É. Oi, galera! E o Rafael, que foi com dois reais, falou, eu sou da época do pai da Raquel sem camisa e o cachorro louco. Foi mesmo? Ah, ainda tenho. O cachorro tá quase morrendo. Então, gente, nesse clima alto a gente vai... Não, tadinho, ele tá velho, o Alfinho. O Alfinho tá bem velho, bem mal, tadinho. Mas meu pai, ele ainda anda de cueca e sem camisa pela casa. E eu gravo tudo isso. O que explica o seu sucesso nas redes sociais, não é verdade? Os seus amam. E ele também, ele adora. É, você tá no Twitter, no TikTok, Instagram, já tá no cu? Não aguento mais. Abriu seu cu? Ah, eu não aguentei abrir meu cu. Não abriu seu cu? Você não aguentou abrir o cu? Eu abri o cu, mas depois eu fechei. Era muita pedrada. Pedrada no cu? Muita pedrada no cu. Eu falei, não, 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 não. Muita coisa pra carregar. No Twitter? No Twitter eu vou. Ao contrário, quem não é cu? Pessoal mete o pau mesmo no Twitter. É, eu fui bloqueada no Twitter essa semana. Tô super chateada. Tô chateada com o Elon Musk. O que aconteceu, o Elon Musk? Fui bloqueada por 12 horas e até agora eu não entendi por quê. Sabe, vocês já viram um vídeo que é um coach gritando? Que ele faz assim, Yeah! 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 E ele faz, yes! Yes! Já? Vários? Essa semana. Aí eu fiz imitando ele. E no final eu fazia... Aí eu subi o vídeo. E aí falando que eu infringi as regras do Twitter. Qual regra? É, eu que te pergunto! Qual regra? Você não pode fazer blulululul pra esquerda, só pra direita. Exato, deve ser isso. Aí fui bloqueada por 12 horas por punição e o vídeo continuou lá. Eu não entendi nada. Foi só você que foi bloqueada. Só eu. Qual a sua maior rede social hoje? O Instagram. O Instagram. E qual que você mais gosta? O Instagram. É mesmo? Nossa. Mas eu não posso falar sobre isso, porque o TikTok é muito parceiro meu, mas eu também amo o TikTok. Eles me chamam pra festa. Ah, não, o TikTok é ótimo. É ótimo. Maravilhoso. Eu amo o TikTok, eu faço lives lá. É ótimo. É sensacional. Ei, você tá vendo a gente no TikTok? Porque esse vídeo vai no TikTok. Eu não cresço muito no TikTok mais, mas eu adoro. Raquel, muito obrigado por ter vindo aqui. Raquel Real Oficial em todas as redes. Raquel Real Oficial em todas as redes. E vou te chamar pra fazer uma cover da Gabriela Prioli aqui no Diário Semanal. Faz a coach. Ah, vem fazer a coach. Vem fazer a coach, ótimo. Então, nesse ano, vamos ter novidades, vamos ter a coach aqui no Diário Semanal. Se inscreva no canal, você que é sócio da... Você que é sócio? Você que é fã da Raquel Oficial, se inscreve no canal, seja sócio. E você que é sócio do Diário Semanal, vai conhecer as coisas da Raquel, gente. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada a você. Tchau, gente, até semana que vem. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.